Se tu passar se eu digo não me importo Conheço as linhas todas do teu corpo Snifo cada uma enquanto aposto Que ninguém te toca como eu te toco Na tua capelinha eu faço votos Tipo não te curto mas por ti sou louco Já tô viciado nesse teu adoço Quando eu como a carne eu mamo chupo o osso Agora eu quero mais Tipo não me importo mas eu quero mais Cheia de manias mas eu quero mais Não faz essa cara tipo tanto faz Não tô a aguentar Olha só pra mim não tô a aguentar Eu sou mais grande pra facilitar Mama wei, pra facilitar Tá doce, tá doce Tá doce, tá doce Me vou chupar a manga tipo num quero Faia, faia justa essa, tua Vou tocar na tua alma continua No teu fogo o homem queima Enquanto eu sou por vou chupar a manga Pra atingir essas notas da bobaia Não melhor do que a menina saia Party tão feia, bebe de água, bebe de água Tá dos, é, tá dos Tá dos, é Me voa eu para manda, tipo, não quero Tá dos, tá dos, é Tá dos, tá dos Tá dos, é Me voa eu para manda, tipo, não quero Tá dos, tá dos Eu vou sofrá-te como quero Eu vou beijá-te como quero Eu vou sofrá-te como quero